Olá medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e hoje eu vim aqui para dar um recadinho para vocês muito importante e claro que para desejar uma boa entrada de ano. Eu quero avisar a vocês que a partir do dia 1 de janeiro agora até o dia 31 de dezembro de 2020 nós teremos vídeos diários aqui no canal. Eu vou dar início ao meu projeto Histórias para não dormir onde todos os dias de domingo a domingo eu estarei postando uma história aqui para você ter bons sonhos às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Mas se liga aí no recadinho ainda que todas as terças, quintas e sábados nós continuaremos com os vídeos aqui no canal às 19h30. Já quero desejar a vocês, gente, um 2020 cheio de realizações que todos os objetivos que você não conseguiu alcançar neste ano de 2019 você possa alcançar agora no ano de 2020. Muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, muito sucesso. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham aqui desde o início e quero agradecer também aos novos inscritos. continuem compartilhando os vídeos que assim nós teremos uma comunidade maior de medrosos e medrosas aqui no YouTube. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas! Música Vamos lá.